Oi, migues! Oi, migues! Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês. Eu já quero todo mundo compartilhando esse vídeo, deixando o joinha no canal, tá bom? Se inscrevendo. Ó, minha filha aqui, Sté, aqui, ó. Tá vendo? Sté? É... E eu vou pedir pra vocês, pra vocês deixarem o joinha de vocês. Eu fui lá na rua pra comprar, tá? E... Mereço o joinha de vocês, gente. Por favor, nesse vídeo. É um vídeo... Minha mãe sempre falava isso pra mim. E eu vou deixar o link dela aqui embaixo do vídeo dela, do canal dela. Calma aí, filha. Vem cá. Pera aí. Eu vou deixar o... Aqui, filha! Aqui, filha, mamãe. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. É... Ó, Sté. Eu comprei lá fora agora, gente, no sacolão. Não custou nem 3 reais. Foi 2 reais, ó. 2 reais. Comprei isso aqui, ó. Berinjela, gente. Comprei berinjela. E o que que eu vou fazer com essa berinjela? Eu vou colocar ela aqui dentro. Dessa água aqui, ó. Essa garrafa aqui, quem me deu foi minha prima. Minha prima é a Monique Carpe. Ela tem canal aqui também no YouTube. Monique Carpe. O canal dela tem várias dicas também. É... Eu falei pra minha mãe pra ela fazer um vídeo lá no canal sobre isso aqui também. Né? Sobre a berinjela. Porque ela sempre fala pra mim. Sempre falou. E essa dica é dela, né? É... Então... Vou... Mostrar pra vocês como que funciona. O que você vai fazer, tá? Primeiramente, você vai lavar. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Com a minha filha no colo. Então, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa, não. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Correto? Olha, gente. Vou só virar aqui a câmera aqui um pouquinho. Isso. Ó. Tirar essa parte aqui. Tá? Os benefícios da berinjela são inúmeros. Tá? Não tem malefícios que eu saiba. E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai cortar assim, ó. Ó. Dessa forma. Pode cortar bem fininho. Ou então pode cortar grosso. Não importa, tá, gente? Ó. Gente, eu só ouço falar coisas boas. Minha mãe, gente, ela não é gorda, não é gordinha, não é cheinha, nada disso. Minha mãe é magra. E ela disse que o segredo dela também é isso aqui. Ela sempre deu essa dica pra mim, pra minha irmã, minhas amigas. E eu falei, eu vou resolver fazer lá também no meu canal. E o pessoal, né, fazer essa dica também. Olha. Essa tá boazinha. Tem umas que a gente abre, né, e fica com bichinho saindo. Ai, Jesus. Só cuidado pra vocês não cortarem o dedo de vocês. Eita, caiu ali, mas tudo bem. Ó. Cortei assim. Agora eu vou cortar em quatro. Por quê? Porque minha garrafa, ela aqui, ó, a tampa dela é pequena. Mas quem tiver bacia, bota na bacia, não tem problema, não. Deixa eu abrir aqui. Que o Stan não quer sair do colo. Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui na cadeirinha. Dá uma ouvida. Dá uma ovinha, filha. Ó, ovinha pra você. Bom, é... Então, eu vou cortar esse lado aqui agora. Cortar aqui. Vou pegar isso que caiu aqui. Vou dar uma lavadinha nele. Tá? E vou cortar aqui, ó. Já abri aqui minha garrafa de água. E vou colocar aqui os pedacinhos. Aí, agora são oito horas da noite. Amanhã de manhã, eu posso começar a tomar. Amanhã de manhã, vou começar a tomar. Nessa garrafa, tem dois litros, tá, amigas? Tem dois litros nessa garrafa. O que que vai acontecer? Você vai colocar aqui. Quem quiser, pode colocar gengibre também, tá? Mas eu acho melhor vocês colocarem, que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eles vão colocar a berinjela aqui. Lembrando que eu coloquei uma berinjela só. Mas quem quiser pode cortar duas. Eu comprei duas. Mas eu tô cortando uma só. Ela vai colocar aí. E aí, você coloca... Depois que você colocar toda a berinjela aqui dentro, você vai colocar um limão espremido. Tá? Vai colocar um limão espremido. Esté tá ali chupando a uva dela. Deixa eu jogar um pouquinho de água aqui. Tá bem cheio. Então, ó. Vocês estão vendo tudo aí do jeito que eu tô fazendo. Praticamente ao vivo esse vídeo. E aí, o que que a gente vai fazer? Daqui... É, filha, é? Daqui... Um mês eu volto. Ou daqui a 15 dias. Coloca aí nos comentários. Quando vocês querem que eu volte pra... Mostrar o resultado. Esté. Esté. Olha só. Oi, Esté. É. Esté. Daqui a 15 dias, tá bom? Daqui a 15 dias eu vou voltar... Pra falar pra vocês. Mostrar pra vocês o resultado. O menina... Tá reclamando. Vou virar aqui, ó. Tirar mais um pouquinho de água. O que que a gente vai fazer? Olha lá. Colocou, ó. Coloquei tudo aqui dentro. Tá vendo? Tudo. Coloquei tudo aí. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui um limão que eu tenho. Ó. Eu tenho limão aqui. Vou espremer aqui dentro. Tá? Vou espremer. Vou espremer com essa colher aqui. Ó. 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 Pronto. Espremer. Tá? Só lavar aqui a garrafa aqui lá de fora. Que tem no pote. Eu não gosto de... Garrafa. Ó. Faz isso aqui. Fechou sua garrafa? Dá uma sacudidazinha. Só pra... Ó. Pronto. Amanhã de manhã já pode tomar. Tá? Depois de mais de 10 horas você já pode tomar. Tá? Ó. Coloquei e espremi o limão ali dentro. E a berinjela tá aqui. Pode ter certeza que vocês vão emagrecer. E outra. E outra. Quando você começa a fazer isso aqui. Você demora muito, muito mais tempo. Até anos pra engordar novamente. Porque você tomando isso aqui. Você tem que ter um limite pra tomar. Você não pode ficar tomando tudo. Entendeu? Depois que você já conquistou o corpo. A medida que você quer. Não precisa ficar tomando pra sempre não. Tá gente? Não precisa tomar pra sempre não. Depois que você já conquistou. Já emagreceu aí. Seus 10 quilos por mês. Seus 4 quilos em uma semana. Pode continuar. Só se você quiser. Não vai ser necessário. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não vai ser necessário. Vocês ficarem continuando não. Não é uma coisa que é pra sempre não. Você vai tomar. Vai emagrecer. Pronto. Você vai ver que vai mudar a vida de vocês. Principalmente pras pessoas que estão precisando perder peso urgente. Ah tá. Eu preciso de perder peso urgente. Porque eu vou fazer uma cirurgia. Tem muita gente que precisa perder peso em uma semana. Faz isso aqui que vocês vão perder peso em uma semana. Pode ter certeza. Quem fez comenta aqui embaixo. Quem já fez isso aqui pode comentar aqui embaixo. Vou deixar o link do canal da minha mãe aqui embaixo pra vocês. que ela vai fazer um vídeo também disso aqui. Eu espero muito que vocês gostem. E é isso. Daqui a 15 dias eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Tá. Espero muito que vocês gostem mesmo. 76 quilos que eu tô agora. 76. E quando eu voltar, tenho certeza que eu vou estar bem perdido mais peso. A cara que a minha filha tá fazendo. A cara é o que? O que? Como é que é? Você tá fazendo? É filha, é. Então é isso meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha no canal. Se inscreve. Ative as notificações. Pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. Tá bom? Ó. Beijo. E até o próximo vídeo. Fui.